Música Aqui na Preta Pretinha a gente encontra a simpatia da Suzy Suzy sempre com uma promoção diferente Tem promoção nova aqui, não é Suzy? Tem sim, nós temos vários modelos de vestidos super confortáveis para esse verãozinho Toda agora com 50% de desconto Também temos macacões, vários modelos, bastante variedades Tem para a mocinha, para a senhora, né? Tem, tem sim, vários tamanhos também Muito bem, e vamos dar um giro aqui na Preta Pretinha para saber das novidades de marcas e modelos Muita novidade aqui, tudo colorido, nós temos blazer, camisas Tudo que o verão, primavera, verão está pedindo agora Bacana! E no masculino temos camisas também, né? Bastante variedade de camisas, camisas slings, camisas normais, básicas, xadrez, para todo gosto Nós preparamos para vocês agora regatinhas de renda, os shorts, shorts no estilo étnico, os coloridos, shorts color Tem essas blusas de renda que estão super em alta Nossa, isso aqui é um trabalho magnífico, não? Muito bonito Olha que bacana, aí as blusinhas, qual é o nome? De renda? É Muito bacana aqui na Preta Pretinha Tem mais novidades? Nós temos também bastante novidades nos vestidos, chegaram muitos vestidos novos Olha esses que estão muito em alta E o colorido, né? Permanecendo Essas sainhas aqui chamaram atenção também, né Suzy? Essas saias são as saias étnicas, né? As estampas étnicas, tem aqui em paetê e tem no tecido, na viscolaicra, que é o shorts saia, esse daqui Bacana! Preta Pretinha, você tem que vir para cá e aproveitar as novidades A Preta vai lá, viaja, busca novidades para trazer para o pessoal aqui, as mulheres, os homens Se vestirem bem em Votorantim, não é Preta? Isso mesmo Então conta aí, onde fica a Preta Pretinha? Na rua Exaltino Dias, número 43, centro Votorantim E o telefone? 3247-4483 Preta Pretinha Vem para cá Isso aí Vem para cá